A CIDADE NO BRASIL Olá. 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 Oi. Olá, olá. Que lindo. Tem uma menina isso, né? Dote. Você pode ver alguma coisa? Se meu coração está batendo assim... Me casarei. Eu vou ser sua filha. Casamento às Cegas, México. Vamos comemorar a cambada! Então tá, eu quero te ver. Olha ela. Ai, que loucura. Eu tô gostando muito disso, hein? O verdadeiro amor é cego. Sabem por que estão aqui?